Olá pessoal, o último ensino é fazer uma Beyblade Você vai precisar de duas tampinhas de garrafa Vou fazer isso Uma tesoura, lápis de cor para pintar o Beyblade Não, para pintar o desenho E fita adesivo Você vai pegar a fita adesiva e vai colocar esses dois um sobre o outro Aí você vai colar depois com a ajuda de alguém Depois você vai colar com cola ou com fita adesiva o desenho Aí está pronto, né? Fui!